Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. A CBF bate marreco, mantém a invencibilidade e fica a dois pontos da liderança da Liga Nacional de Futsal. Soldiers e Pumpkins vão decidir o título do gauchão de futebol americano. E ainda, uma entrevista sobre a Associação de Ciclismo de Vale dos Sinos. Bom dia! Muito bem! No ar é mais uma edição do TVA Esportes. E, para quem curte a bola oval, já são conhecidos os finalistas do gauchão de futebol americano desta temporada. Frente a frente, no final de maio, vamos estar Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins, que assim repetem a decisão do ano passado. Não houve surpresas nas semifinais do gauchão da bola oval. Em Santa Maria, os Soldiers passaram fácil pelo Erechim Coroados. 43 a 0 foi o resultado no estádio dos Eucaliptos, que recebeu um excelente público. Liderados pelo quarterback Douglas Rodrigues, os soldados foram superiores nas batalhas defensivas e ofensivas ao longo dos quatro períodos da partida. A outra semifinal foi disputada no estádio Coelhão, em Guaíba. No final, outra vitória da equipe favorita, o Porto Alegre Pumpkins, que bateu de virada o Canoas Bulls por 34 a 20. A final do gaúcho ball está marcada para o dia 28 de maio, em Santa Maria. De um lado, o Soldiers, vencedor dos últimos cinco campeonatos e que busca o oitavo título estadual. Do outro, o Pumpkins, clube pioneiro da modalidade no estado, com quatro taças estaduais no currículo. No ano passado, os dois times também protagonizaram a final da competição, num duelo pegado que só foi decidido na prorrogação com a vitória dos soldados por 17 a 14. Agora vamos falar de ciclismo aqui no TV Esportes e conversar sobre a Associação de Ciclismo do Vale dos Sinos, uma entidade com mais de 20 anos, fomentando a modalidade no estado. No programa, nós recebemos Roberto Leite Rodrigues Jr., diretor técnico da Civas, e o Pedro Henrique Kuntz, revelação do ciclismo gaúcho e brasileiro. Bom dia para vocês, muito obrigado por nos atender aí, conversar um pouquinho sobre ciclismo, sobre a modalidade. Tudo certo? Tudo bem? Bom dia, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, na TVE. Agradeço aí, Marcelo. Pedro, tudo certo? Bom dia, tudo certo? Pedro, que é a revelação do ciclismo gaúcho, a gente vai em seguidinha falar aí das suas conquistas. Mas, primeiramente, vamos falar sobre a Civas e sobre a Associação. Aí, 23 anos, quase esse ano. E queria que tu falasse um pouquinho da história da Civas, da Associação de Ciclismo do Vale dos Sinos, da importância dela para o desenvolvimento da modalidade, e também o porquê, né? Como é que está sendo esse desenvolvimento, esse boom do ciclismo? A gente tem observado aí, justamente, a gente falou um pouquinho antes sobre isso. Bom, a Associação, como falaste, vai fazer 23 anos. Ela foi fundada pelo meu pai, pela minha mãe e alguns amigos, né? O que tem mais de 30 anos também, né? Eu tenho 35 anos de atleta. É, comecei bem cedo, já estou com 48 anos, sou com 49. E a associação foi fundada pelos meus pais, uma ideia deles, né? Por ter poucas equipes no Rio Grande do Sul. Então, ela começou com a sede em Novo Hamburgo. Hoje, nós temos 42 atletas na equipe. Nesses anos todos, é uma equipe que já ganhou mais de 10 títulos gaúchos por equipe. E temos mais de 100 títulos gaúchos individuais, né? Atletas que já passaram nesses 23 anos, né? Além disso, campeonatos brasileiros. O Pedro, agora, mais novo integrante desse seleto grupo de campeão brasileiro. Nós também temos atletas que são campeões brasileiros na nossa equipe. Títulos internacionais, como os 500 mil do norte do Uruguai, campeonatos pan-americanos, né? Então, a equipe, ela veio, durante esses anos todos, conquistando, né? Algo que no Rio Grande do Sul, esse boom da bicicleta, como tu veio falando agora, né? Veio melhorando cada vez mais os adeptos, né? E o esporte vem crescendo com isso, né? Então, após pandemia, a gente viu um crescimento muito grande. A gente vê até pelos números de atletas na Federação Gaúcha de Ciclismo, que eu, quando comecei na idade do Pedro, nós corríamos com 70 participantes, né? Num campeonato geral de todas as categorias. E hoje nós vemos etapas já com 500 atletas participando, né? Claro que precisamos fomentar a juventude, né? Ter a base, né? Esse é o nosso intuito, né? Criar mais base e ajudar essa meninada a sair dos tablets, dos telefones e ir para o esporte. Legal. Bom, o Pedro, tu é natural de? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Bom, justamente, essa região, a região que a gente falou anteriormente, rapidamente, sim, é uma região que tem muito ciclista, né? Uma das razões, a gente conversou, mas seria justamente pelo quê? A questão das estradas, tem uma série de fatores que contribuem para a fomentação. Nós temos ali uma facilidade nas estradas, né? Que ficam, eu vejo assim, região Porto Alegre, né? Dificuldade que as pessoas têm. A gente tem atletas que nós competimos contra, né? E, ó, os caras falam que vão treinar às quatro da manhã na beira-rio, né? E nós saímos de casa, a cinco quilômetros, a gente está subindo uma serra, Ivoti e Dois Irmãos, que é mais tranquila. Não que não tenha esse propósito de não ter o movimento, né? Claro que tem. A gente não tem estrada específica para o nosso treinamento. Mas a região nos proporciona isso. Ela tem ali na região muitos lugares bons, mais tranquilos para a gente realizar o esporte. Legal. E nosso esporte ali, a questão, comentaste ali também, a região sul, ela é mais germânica, mais italiana, né? Então, o ciclismo vem muito europeu, né? Então, acredito eu que também facilitou muito o lado europeu em ter mais adeptos também na nossa região, né? Muito bem. Bom, Pedro, tu que foste aí, né, o campeão brasileiro júnior na prova contra relógio lá em Maringá, fala um pouquinho dessa prova aí, as dificuldades, os desafios, e como é que foi para ti vencer essa prova? O que ela significou? Como é que foi? Foi uma questão de estudo? Qual foi a tua estratégia, justamente, aí para poder vencer? Bom, então, a prova contra relógio, ela é uma prova totalmente individual, uma prova que requer muita concentração, é uma prova que, no meu caso, foram 16 quilômetros a prova, no circuito de Maringá, no Bosque 2, e foi uma prova muito rápida, muito tensa, e a minha estratégia durante a prova foi de estudar bem o circuito, eu, um dia antes, fui lá reconhecer, peguei meu telefone, gravei todo o circuito para decorar bem, fiquei olhando e olhando para desenhar cada buraco, cada curva, e chegar na hora da prova, sem nenhum erro, não cometer nenhum erro, e conseguir fazer um ótimo tempo na prova. Bom, o Pedro está aí com a medalha e essas duas camisetas, a roupa, são da associação, é isso? Isso. Vou saber com vocês. Essa aqui é a minha camisa de campeão brasileiro, que eu ganhei lá na prova, que somente os campeões ganham, e também a medalha de ouro eu trouxe junto comigo. Legal. E a da equipe? Essa aqui é a camisa da equipe, que também, essa aqui é do Betão, do Beto, que também tem o símbolo de campeão brasileiro na manga, porque ele já conseguiu se consagrar um também. Legal. Bom, a partir dessa vitória lá em Maringá, o que está esperando para esse ano, 2023? O que ainda tem pela frente de provas e até... Nesse ano, 2023, ao longo do decorrer do ano, temos o Campeonato Gaúcho, que toda prova, todo mês tem uma prova, e me dedico bastante para cada prova do Campeonato Gaúcho, e espero que esse ano obtenha várias metas para fora do Estado também, algumas outras provas, e também conseguir alguma equipe para fora do país nesse segundo semestre. Olha aí, show de bola aí. Quantos anos já nasce bicicleta? Cinco anos já. Já cinco anos, 17, 12 anos que começaste. Bom, sobre essa questão, o Pedro é um, como tu disseste, um exemplo de formação de atleta do ciclismo. O que mais atletas, quem tiver interesse, como o pessoal pode entrar em contato com a própria Civas, pessoas que estão vendo, atletas, meninos, meninas que estão aí interessados. Não sei se a Civas atende também outras partes, além do Vale dos Sinos, ou até aqui, porém, quem tem interesse também pode. Por exemplo, como comentar justamente? A Civas é uma equipe que é muito difícil dizer não para alguém, algum atleta que está... Então, nós tivemos três anos o auxílio do governo do Estado, do Pro Esporte. Infelizmente, em 2023, a gente não foi contemplado. A gente está com bastante dificuldade financeira esse ano, em busca de patrocínios. Graças a Deus, a gente tem amigos, parceiros e alguns apoiadores e patrocinadores que nos ajudam para continuar esse ano de 2023. Mas nós temos a nossa rede social, a Equipe A Civas, no Instagram. Pode lá entrar em contato. Se tem uma possibilidade e quiser participar de algum treinamento, vocês quiserem fazer parte da nossa equipe, claro que vai ser muito bem-vindo. A gente tem esse acolhamento, para ter mais atletas, principalmente se for da categoria Infanto-Juvenil, Júnior e Juvenil. Que é isso que a gente precisa ter, renovação. Todo esporte, ele precisa ter essa molecada. O Pedro era um que... Eu tinha uma loja na época, com 12 anos de idade. Ele apareceu lá e eu disse, quer correr uma prova de ciclismo? Eu emprestei uma bike para ele. E hoje ele está aqui, sendo um entrevistado campeão brasileiro. Então, para nós, isso nos enche de orgulho, porque vem um trabalho sendo feito durante um tempo e agora a gente está colhendo uns frutos com essa molecada. Muito show. Roberto Leite Rodrigues Júnior, diretor técnico da Associação do Ciclismo Vale dos Sinos e Pedro Henrique Kunz, ciclista, campeão brasileiro. Olha, parabéns para vocês, muito obrigado. E a gente fica aqui, portas abertas aí, sempre divulgando o esporte. Muito obrigado. Obrigado, Marcia. Nós que agradecemos. Valeu. Valeu. Bom, agora no Mundo da Velocidade, em quatro rodas, Dupa Uruguaia ficou com o primeiro lugar no Rally de Estação, a segunda etapa do Brasileiro de Velocidade, que também contou com a abertura do Campeonato Gaúcho. Foram dois dias de muitas disputas e mais de 140 quilômetros percorridos em 11 especiais, que passaram por três municípios do norte do estado, Estação, Erebango e Getúlio Vargas. No final, a vitória na principal categoria, a Rally 2, para carros com tração nas quatro rodas, ficou com a dupla Uruguaia Federico Enzlin e Martim Villiette. Nas demais categorias do Campeonato Brasileiro, destaque para Luiz Stedley e Cazê Morales, que ganharam na Rally 4, e também para os gaúchos José Barros e Gabriel Moraes, que subiram ao lugar mais alto do pódio na Rally 5. As emoções do Nacional de Rally de Velocidade voltam dentro de duas semanas, novamente aqui no estado, com a disputa do tradicional Rally de Erechim, entre os dias 18 e 21 de maio. E o Guaíba sediou no último domingo a primeira etapa do Circuito Costa Doce de Mountain Bike. Os mais de 400 participantes competiram em três categorias, iBike, Gravel e Dupla Mista. Os competidores foram divididos em dois percursos, o Sport, com uma distância de 35 quilômetros, e o Pro, com 69 quilômetros. A largada e a chegada foram no CTG Gomes Jardim. O campeonato será disputado em quatro etapas. Depois de Guaíba, o calendário prevê disputas em Camacuã, Barra do Ribeiro e Tapes. No fechamento da quinta rodada da Liga Nacional de Futsal, a ACBF venceu mais uma partida, confirmando a quarta colocação na tabela a dois pontos do líder. A ACBF recebeu uma récola ontem à noite em Carlos Barbosa. O equilíbrio na partida foi marcado pela alternância no placar. Os paranaenses saíram na frente com João Lucas. Os gaúchos viraram o jogo com dois gols de Bruno Iacovino. O clube de Francisco Beltrão foi para cima em busca do empate, que veio com um gol de ligeiro. A vitória chegou faltando menos de um minuto para o fim, de novo com Bruno Iacovino, o terceiro dele, fechando a vitória por 3 a 2. Na próxima rodada, a ACBF terá um clássico regional com a Aço Eva, fora de casa. A partida será no domingo, às duas da tarde. E dupla de saltadores em distância da Sujipa domina o desafio da Confederação Brasileira de Atletismo. Samori Wiki, da Sujipa, abriu a temporada de disputas ao ar livre da modalidade com medalha de ouro no salto em distância. A iniciativa da Confederação Brasileira de Atletismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro reuniu, domingo passado, no Centro Paralímpico de Treinamento, em São Paulo, os melhores atletas do país. Samori saltou 7 metros e 82, dividindo a caixa de areia com o também sujipano Danilo Martins, que saltou 7 metros e 61. Em janeiro e fevereiro, os dois colegas de clube alternaram suas posições no pódio, como campeão e vice do salto em distância nos meetings indoor do Memorial Moniz Pereira e Regional de Lisboa, em Portugal. E nós vamos ficando por aqui. o TV Esportes volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.